Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre quatro dicas para que você pare com as reclamações no seu relacionamento. Antes de nós começarmos essas dicas, eu vou pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva. Clique aqui abaixo no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos, pois toda semana nós temos vídeos novos. E aí, quatro dicas para parar com as reclamações no seu relacionamento. A primeira dica é foco em resolver o problema. Eu sei que muitas das vezes a gente tem conflitos, problemas dentro do nosso relacionamento, mas a gente tem a mania de ficar somente reclamando, reclamando e reclamando. A gente não foca na solução. Hoje, olhando para o seu relacionamento, se você focasse em resolver o que não está ajustado, que não está legal, que não está bacana, tenho certeza que ia facilitar e muito no seu relacionamento. A segunda dica é foco em comunicar, aprender a comunicar, saber como falar, né? Porque a gente às vezes acredita que o outro sabe do que a gente está pensando. Nossa, mas eu já falei milhares de vezes. Nossa, mas ele está cansado de saber que eu não gosto disso. Nossa, mas ele tem certeza que eu não gosto desse assunto e ele fica sempre remoendo. Então, se você já falou mil vezes, fale duas mil vezes. Aprenda a se comunicar. No relacionamento, quando a gente aprende a comunicar e principalmente comunicar de forma assertiva, isso facilita com que a gente diminua as reclamações, os conflitos, as brigas, porque a gente tem a mania de achar que o outro já sabe, mas não, o outro não sabe. Então, é importante que a gente aprenda essa comunicação. E quando eu falo de forma assertiva, é pra gente não falar entre linhas, tipo, ah, eu gostaria de fazer uma coisa tão diferente no meu aniversário. Tá, o que seria essa coisa tão diferente? Fale os detalhes, dê sugestões, fale nos mínimos detalhes que você puder, o que que você espera, o que que você quer, o que que você gosta. Ah, eu não gosto de carne mal passada. Você entende que falando dessa forma é muito mais fácil do outro entender do que ficar só dizendo assim, ah, você sabe que eu não gosto dessa forma. Tudo bem, você não gosta dessa forma, mas qual é a forma que você gosta? Qual é o jeito que você gosta? Então, aprenda a se comunicar e se comunicar de forma assertiva. A terceira dica é que você e o seu companheiro tenha momentos de aliviar o estresse, as rotinas. Principalmente se você já é casado, você já tem ali uma rotina do dia a dia e coisas pra resolver da casa. Muitas das vezes você já for pais dos filhos e isso, né, faz com que as reclamações elas fiquem sendo constante, né? Porque tá sempre uma coisa, às vezes não tá muito legal, uma coisa não foi do jeito que você esperava e muitas das vezes, né, falta esse momento de aliviar, né, o estresse. Ter momentos de descanso, ter momentos a sós, ter momentos de viagem, ter um momento pra descanso. Se a gente não faz isso, com o passar do tempo, a gente vai ficando, né, cansado, estafado e isso aumenta as nossas reclamações. Porque quando a gente tá mais cansado, né, ou esgotado emocionalmente, a gente vai ficar mais chato. Então, qualquer coisa vai ser motivo, né, pra que eu fique ali o tempo todo reclamando. E a quarta dica é seja menos crítico. Eu sei que muitas das vezes, você que tá me assistindo aí, pode ser uma pessoa extremamente crítica, perfeccionista e isso faz com que você aumente as suas reclamações dentro do seu relacionamento. Então, entenda a versão do outro, seja empática com o seu companheiro. Entenda que talvez algumas coisas que ele faz não é pra te provocar e sim o jeito dele de lidar com algumas situações, de lidar ali, né, com a forma do dia a dia. Lembre-se que quando a gente se torna menos crítico, a gente também diminui a nossa cobrança. Não só com o outro, mas com a gente também. Então, é importante que a gente olhe e pense, nossa, será que eu tô sempre reclamando? Será que eu tô sempre questionando? Será que eu tô sempre sendo crítico e querendo a perfeição em tudo? Vale a pena refletir sobre isso. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas pra que a gente possa, né, levar aí a informação e a orientação pra tantos casais. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, gostaria de fazer alguma pergunta, deixa aqui abaixo nos comentários. Será um prazer responder todos vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!